Preso torturado em cadeia de Anápolis por ter ido para o presídio acusado de estupro recebe benefício da justiça para cumprir pena em regime domiciliar. Hugo Rodrigues da Cunha Silva foi violentamente espancado por outros detentos. A pedido do advogado de defesa, o juiz da segunda vara criminal de Anápolis, Adriano Camargo, decidiu mandar Hugo Rodrigues da Cunha Silva cumprir a pena por estupro em casa. Ele obteve o direito da prisão domiciliar após ser torturado por outros presos na penitenciária de Anápolis. Os autores da violência fizeram um vídeo da tortura e divulgaram por meio do aplicativo WhatsApp. Na gravação, eles obrigam o preso a confessar que é um estuprador. Como é que é? Eu sou sem vergonha. Estarado sem vergonha. As cenas são muito fortes. Hugo aparece nu, há manchas de sangue onde ele está com o pênis amarrado com um tipo de cordão. E os detentos ainda batem na cabeça dele com um chinelo. Os presos que torturaram Hugo foram identificados e punidos. Ele estava na penitenciária de Anápolis por ter sido condenado pelo estupro de uma menor de 16 anos de idade. E responde também por sequestro e tentativa de homicídio. Hugo Rodrigues teve que fazer uma cirurgia no intestino e ainda se recupera de outras lesões no corpo. Se voltar para a cadeia para cumprir o restante da pena, deve ir para uma ala de isolamento.